Uhul! Yes! O Homem-Aranha adora andar de BMX! É a famosa bicicleta dos manobristas! Chega aqui, meu mano! A minha BMX é pica! E eu consigo andar super velocidade, super rápida, fazendo os pulinhos! Mágicos do Homem-Aranha! Ih! Uhul! Caminhão, caminhão, caminhão! Droga! Aí, seu Zé! Homem-Aranha, sua voz está estranha! Homem-Aranha, sua voz está estranha! Homem-Aranha, sua voz está estranha! Ah! Ah! Não! Olha o que fizeram com a minha bike, maldito caminhão da Skull! Eu acho que é por isso que você é um fracassado! Ah! O que ele está falando isso? Ryder, eu mesmo! Ryder, você está dentro desse carro do Marshall? Ai! Sai desse carro, eu logo consigo te ver! Eu sou desumilde! Olha essa bicicleta, o que eu faço! Não! A minha bicicleta, Ryder! Ryder, você me dá nos nervos! Olha só, não pode bater no amiguinho! Mas a sua bicicleta é muito pobre! Ah! Respeita a minha bicicleta! Eu trabalhei muito no Florindiário para poder comprar ela, Ryder! Você é muito desumilde, sabia? É sério! Ah! Olha só meu carro de bombeiro do Marshall! Esse é o melhor carro de todos! E eu tenho uma coleção secreta! E o que você tem? Uma bicicleta! E daí? Mas calma aí! Olha o que eu faço com a sua bicicleta! Olha o que eu fiz com a sua bicicleta! Ryder, volta aqui! Ryder! Aranha-aranha! Você está... Toma! Eu quero saber que você é um pobretão e nunca! Mas nunca irá conseguir carros igual o meu! Uhul! Meu Deus! Eu não sabia que o Ryder era tão desumilde! Aí, Ryder! Você não sabe que o mundo dá volta... Hã? Hã? O que é isso? Ai, meu Deus! Eu sou Ryder! Desumilde! E eu tenho uma coleção de carros! E você é pobre! Mas qual é o problema de eu ser pobre? Não tem problema nenhum com isso! Eu vou me fingar de você, Ryder! Seu filho da... Mas toma! Vai te vingar! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Vai lá pro clarim diário e eu vou lá encontrar os meus megas carros! Sai da minha frente, seu desgranento! Volta aqui, Ryder! Ai, que filho da mãe! É, galera! Eu achei muita sacanagem esse Ryder ser tão desumilde como o Homem-Aranha! Mas eu percebi uma coisa muito bizarra nele! Ele estava cheio de sangue! Isso é um pouco bizarro! Esse tanto de sangue nele fez-me pensar que ele talvez possa ser o Ryder.exe! Mas o Homem-Aranha já tem um plano pra se vingar em mente! Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e come muita verdura, legumes e frutas! E não se esqueça de obedecer os seus pais! Agora vamos ver pra quem o Homem-Aranha vai ligar para chamar para vir aqui! Ah, quer saber? Eu vou fazer uma ligação! Tive uma ideia! Vou chamar a minha amiga, Chihook! Hã? O helicóptero? Hã? Ah, não! Não, o helicóptero! O que é isso? Helicóptero? Ai, meu Deus do céu! Calma aí, ô maluca! Chihook chegou! Comando, sentido, entendido! Cheguei aqui no meio da rua! Ixi, o helicóptero está maluco! Olha a minha aranha! Oi, Chihook! E aí, o que está acontecendo com você? Por que você pensou em mim? Eu já apareci, Plim! É verdade! Você não esperou nenhum te ligar! Olha, eu preciso da sua... O que é isso? Odeio carro branco! E eu odeio pessoas que distraem carros das pessoas inocentes na rua, Chihook! Você tem que aprender a se tornar uma pessoa do bem! Foda! Para de derrotar as pessoas inocentes, ok, Chihook? Você sabia quem estava naquele carro? Quem? Olha ali! Era o Sonic e esse moço das trevas! Agora você vai ter que pedir desculpa pra mim! Ai, desculpa! Eu não sabia que era um vilão que estava no carro! Você é uma super heroína! E você é incrível e linda e maravilhosa! E eu te amo! O que eu quero dizer? Eu acabei falando demais! Você não quer brincar com meus sentimentos, né, Homem-Aranha? Não, não! Olha só, Chihook! Na verdade, eu vim aqui só pra te pedir um favor! O Raider da Patrulha Canina, ele é muito desumilde comigo! E ele acabou de me humilhar me chamando de pobre aqui! O quê? Aquele buchinho pequenininho que é o inofensivo da Pau Patrol? Ele mesmo! Então, por isso, eu vou precisar da sua grande ajuda! A sua ajuda bem grande! Olha só, você vai ter... Não sei se eu posso te ajudar! Claro que pode me ajudar! Você é uma heroína! É o que heroínas fazem, não é? É, heroínas! Toca aqui! Toca aqui! Yes! Tá, desculpa! Eu acho que eu sou um pouco bruto demais! Tá, cinco minutinhos sem perder a amizade, vem! Ah, cinco minutinhos sem perder a amizade, é um fight! É um fight, vem! Uh, toma! Ha, ha, ha! Luz Bigóia! Volta aqui! Toma, vou só pra você! Toma! Ah, tá bom! Cinco minutos, passou, 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 passou! Passou, passou, passou! Tá, olha só, eu vou te dar uma missão! Pega esse carro aqui, ó! E vai atrás da coleção secreta de veículos do Raider! Eu preciso que você pegue todos os veículos dele e traga pra mim, beleza? É... E o que eu ganho de traga? Eu te dou um beijinho de presente! Ai, é tudo o que eu queria! Eu vou lá atrás! Tchau, Chihuki! Boa captura! Eu acho que isso vai dar ruim, afinal o Homem-Aranha tá querendo se vingar! E a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena! Irra! Onde eu vou achar essas p******as desse carro? Ah! Deixa eu ver, eu sou só uma! Mas eu tenho duas mãos dele! Pronto, deixa eu ver quem tá ligando! Alô! Alô, Chihuki, eu tô aqui pelo telefone só pra te mandar as localizações secretas dos carros aí! Tem um no esgoto, um na casa do Sr. Marshall e um no ambiente mais aprisionado, que é o Forte Zancudo! Forte o quê? É! Zan! Zan o quê? Cuidado! Olha, minha heranha, tá bom! Olha só! Eu tô sentindo que tem um aqui perto de mim! Tem um aí perto de você, Chihook! Sim, aqui, ó! Quer ver, ó! Tá no vivo agora! Você tá na chamada, né? Sim! Olha aqui, olha aqui! Eita! Olha só! Nossa! Você encontrou o carro do macho! Mas toma cuidado! Ele deve estar aí por perto! Cuidado! Cuidado, Chihook! Pode deixar, pode deixar! É, eu vou tentar pegar esse carro e sair daqui! Tá, vai lá! Beijo! Beijo! Ai, pronto! Ah, eu vou pegar aqui sem ninguém ver! Ai, não abre! Não abre! Olha aqui, apareceu! Olha aqui, apareceu! Deixa eu me esconder! Tá aí, Ryder? Não, 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 não! Alô! Ô, Chase, por favor! Pega todos os veículos secretos e esconde naquele hangar lá no aeroporto, por favor! Ah! Aham! É isso! O Homem-Aranha tem que saber disso! Sim, isso, isso! É porque eu tô achando que aquele tal de Homem-Aranha vai bolar algum plano! Só porque eu humilhei... Aham! Só porque eu humilhei ele ontem à noite! Eu tô com o carro do Marshall aqui, ele tá seguro! Ninguém vai ser puro de roubar ele nas minhas costas! Ai! Ah! Não vai ver, não vai ver, não vai ver! Ah! O mosquito me picou! Ai, calma aí! Aham! Espera ele virar de costas! Chase, então, é... Aqui, continuando o assunto... Aham! O veículo do Marshall está super seguro aqui comigo, ninguém vai roubar ele, não! Agora, os outros três veículos você tem que levar pro hangar! Pede pra Sky te ajudar também! Que porta difícil! E tudo mais! Isso, as trancas... Isso, as trancas têm senha! Legal! Ah! 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 Não! Ah! Agora é só ir pro hangar e falar pro Homem-Aranha pegar aqueles veículos! Ah! Ai, caramba, caramba! Ali, ali, ali! A Shuky está logo ali, legal! Cadê o Homem-Aranha? Shuky aqui, aqui, aqui! Ai! Ai, o Homem-Aranha, me desculpa! Shuky, você já conseguiu o carro do Marshall! Guarda ele e vamos entrar ali dentro do aeroporto com o meu helicóptero! Helicóptero! Tá bom, tá bom! Deixa eu ver! Helicóptero! Helicóptero! Tá falando errado, credo! Odeio homem que não sabe português! Ai, para de bobeira, Shuky! Português é um caramba! Aqui, ah! Vamos entrar aqui nesse aeroporto! Olha, eu vou de batada! Olha, os carros deles estão ali! Os carros deles estão ali! Olha quanto rider! Olha quanto rider! Já sei! Vou usar o helicóptero como arma! Ai, volte aqui, riders! Eu vou bater nele! Vem aqui, riders! Toma, riders! Toma, riders! Toma, toma, toma! Eu quero usar esse helicóptero como arma! Toma! 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 Você nunca vai acabar comigo! Claro que eu vou! Eu sou rider! Eu vou te matar, seu idiota! Toma, riders! Seu desumilde! Toma aqui, Shuky! Seu pobre! Toma, seu pobre! Pobre é você! Ai, droga! Eu vou usar o helicóptero para bater nele com as hélices, Shuky! Toma! Ah, rider do boss! Rider do boss! Sim, parece que é nojento! Ai, não faça isso com o meu baixo! Boa, Shuky! Vai, 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 vai! Você vai atropelar eles com os próprios carros! Fica... Distrair eles! Distrair eles! Volta aqui! Carro, rider! Voltem aqui! Volta! Volta! Volta aqui, Homem-Aranha! Você nunca conseguirá acabar com a gente! Ai, os riders ficam me removendo! Nós temos que derrotar... Temos que derrotar todos eles para conseguir usar os carros! Ai, ai! Ai, já sei, já sei! Já sei! Vem aqui! Toma! Ai, eu pego aquele carrinho e acaba com eles! Eu pego o carrinho! Pronto, pronto, pronto! Vai, vai, Shuky! Vai, Shuky! Atropela eles! Atropela, atropela! Isso tá muito divertido! Toma aqui, seus malditos! Ai, não! Vocês são muito fortes! Vai, Shuky! Vai, Shuky! Eu pego o carrinho e seus riders! Quer saber? Vou acabar com mais um milhão deles! Toma! Vai! E aí? E aí? Aqui, ó! Cabo! Cabão! 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 Atoca com eles, Homem-Aranha! Chikungunha! Você tá acabando com as minhas fraquezas, não, Homem-Aranha! Ah! Toma! 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 Ah, não! Não! Ha, ha, ha! Você vai ver quem é desumil de agora, Ryder! Yeah! Toma! Yeah! Yes! Toma eles! Uhul! 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 Olha, tem mais vivo lá! Tem muitos! Toma! Chikungunha! Cuidado! Tem um caminhão lá atrás daí! Ah! Vou jogar o helicóptero deles! Uou! Yes! Ah! Toma! Acabou com os coelhos, meu amor! Pronto! Yes! Chikungunha! Eu te amo! Eu também te amo, Homem-Aranha! Pegamos todos os carros da Patrulha Canina! Na verdade, nós ainda não pegamos! Nós temos que tomar cuidado! O Ryder de verdade pode aparecer a qualquer momento! Esses eram os clones dele! É! Olha só, amor! A gente vai ter que tomar cuidado porque ele pode aparecer e ele pode tirar satisfação com a gente! Tipo, eu espero que ele não tenha capturado o meu filho e posto ele numa jaula! Ai, caramba! Ai, meu Deus! Tomara que não! Vamos tentar pegar os carros! Eu vou pegar o carro do Chase aqui! Ótimo! Entra aí no carro do Chase! Ai, droga! O carro do Chase é muito apertadinho! O carro do Chase é muito apertadinho! Uhul! Nossa! Dá licença, senhor! Shihuk, você vai embora? Vou! Já deu a hora! Claro que não! Tchau! Ai, tomara que o Ryder não apareça prendendo meu filho! E eu tenho que fazer a batalha final contra ele! Ai, maldito Ryder! Ai, toma aqui, bebê-aranha! Presa dentro do hangar! Seu pai nunca irá descobrir! É o quê? Ainda bem que meu sentido de aranha tá pitando! Hã? Ryder! Minha aranha! A batalha é o final! Esse bebê vai dormir! Filho! Fique calmo, filho! Nada vai acontecer de mal! Ele tá dormindo! Ele me machucou, papai! Ai, meu Deus! E agora? Esse foi o plano pra acabar com você! Toma! Toma, Ryder! Batalha é época! Batalha é época! Você é um pobre que roubou meus carros com a patrulha do anil! Não, nunca! Eu nunca vou me render perante a você, Ryder! Toma! Ai, não! Não, meu ponto fraco não! Ai, minhas costas! É meu ponto fraco! Ainda não! Eu vou pular e você vai me bater com o taco! Não! Desviei! Desviei! Venha cá, venha cá! Nunca! Toma! Toma! Esse é mais forte que você, seu trouxa! Nunca será! Quer ver o que eu vou fazer agora? Quer ver o que eu vou fazer agora? Ah! Vou pegar o meu veículo e vou te queimar! Nunca! Toma aqui, Ryder! Ryder! O que aconteceu com você? Meu Deus! Vou pegar todos esses veículos e acabar com você! Toma! Ah, não! Não, eu tô perto do gás tóxico! Se você explodir aqui eu vou morrer! Não, 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 não! Ah, toma gás tóxico! Pronto! Agora eu tenho que curar o Ryder! Porque ele está sangrando! Ele virou um Ryder.ex! Por isso que ele está do mal! Eu vou ter que tacar o antídoto pra ele virar um Ryder normal! E pedir desculpas! Porque nunca é tarde pra se desculpar! Perante a Deus! Ai, Homem-Aranha! Yes, Ryder! Yes, você me salvou! Agora eu não sou desumilde! Ha, 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 Jesus! Yes! Ryder, nunca é tarde pra pedir perdão diante de Deus! Então se fosse você... Mas agora isso daqui é porque você me intoxicou! Perante a Deus! Se eu fosse você eu rezava pra Deus aparecer pra você pedir perdão, Ryder! Volte aqui! Ai, meu Deus! Ai, volta, volta! Deus apareça pra eu pedir perdão! Ah! Quase que eu explodo novamente! Ai, Ryder! Cadê você, Ryder? Estou aqui perto dos três explosivos! Ai, Ryder! Fique calmo! Você vai conseguir... Olá! Oi, Ryder! Eu estou aqui para te perdoar! Perdoa, meu Deus! Porque eu fui mal com o Homem-Aranha! Todos os seus pecados serão perdoados diante de... Ah, 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 Deus! E agora você pode viver uma vida santa! Yes, muito obrigado! Deus nos ajudou! Tchau, meu Deus! Ele ajuda a todos nós! Tchau, Ryder! Ai, obrigado, meu Deus! Agora sim eu vou poder me comunicar com a Shihuk e avisar pra ela que ficou tudo bem! Yes, galera! Que aventura tá sendo incrível, galera! A Shihuk roubou, colecionou todos os carros da Patrulha Canina e o Homem-Aranha ajudou ela nessa missão! E finalmente agora ela vai ficar sabendo que tudo deu certo no final! Ah, eu vou ligar pra ela aqui pra ela chegar aqui! Ah, alô, Shihuk! Oi! Pode chegar aqui no aeroporto? Eu tô te esperando no Hangar 7 pra te avisar as novidades! Ai, sério! Eu fui fazer minha unha agora que eu voltei! Ai, chega aqui então, bebê! Eu tô aqui! Aonde você tá? Eu tô aqui na coleção dos carros! Ai, eu tô aqui! Eu tô te esperando aqui! Um beijo! Ai, ai! Ah, Shihuk vai aparecer e ela vai ficar tão feliz! Tomara que ela me dê pelo menos um beijinho porque a... Homem-Aranha! Enquanto você fala, eu já tô arranhando! Oi, Shihuk! Então, eu tenho que falar pra você... Eu tenho uma coisa pra te dar! O quê? Ah! Ai, Simec! Obrigado pelos carros da Patrulha Canina que você me ajudou a colecionar! Nossa, obrigado você! Você me salvou e me ajudou a me tornar o Homem-Aranha muito melhor agora! Você esqueceu de seu filho! Ai, meu filho! Ai, minha voz é Shihuk! Toma! Toma ele! Ai! Ai, meu filho! Eu tenho que dar uma olhada nele! Filho! Filho, você está bem, meu filho? Filho, fala com o papai! Pucutatá, pucutatá, papai! Pucutatá, pucutatá! Ai, meu Deus! Filho, você conseguiu levantar! Um clone! Ele é um clone! E aí, filho? Você ficou bem? Sim, ele é um clone! Agora eu estou salvo! Ah, graças a Deus que eu usei a teia de clone! Ai, filho! Que beleza! Nossa, o papai já estava nervoso! A Shihuk colecionou todos os carros da Patrulha Canina e eu consegui te salvar do Ryder! Graças a Deus, cloro idiota! Calma aí, moleque! Agora, calma aí! Que legal! Você está de castigo! Perseguição! Vou te pegar! Volta aqui, volta aqui! Volta aqui, volta aqui! É perseguição! Eu vou parar nesse moleque! Moleque, volta! Toma! Meu Deus! Uhul! Forte aqui! Nossa! Toma! Uou! Ah! E é isso aí, papai! É isso aí! Agora você está de castigo! Vai ficar lá no seu quarto e vai ficar de castigo por três meses! E só vai poder andar com aquele carrinho merda! Toma! O cara é invencível! Toma! Toma! Prontinho! Pessoal, a todo mundo que é amigo do Homem-Aranha, vai se inscrevendo no canal Brick Games, coma sempre muita verdura, muita fruta e legume, até a próxima e tchau! Valeu, galera! Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa história, até a próxima, fui!